Olá, muito boa tarde para todos vocês, meus amigos, cheguem mais, sejam bem-vindos, sextou, feriadando, não é mesmo? Está no ar o nosso jogo aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV, para a gente, obviamente, falar sobre os nossos times, mesmo com essa data FIFA aí, mas tem movimentação, tem treinamento, preparação, porque a série é fogo nessa reta final e a dupla Bavi tem objetivos a serem conquistados, não é mesmo? Do lado do Vitória, a meta agora é bater o Criciúma, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Uma sequência decisiva longe do barradão. O rubro negro se prepara para dois jogos muito importantes fora de casa. Mais uma decisão que fica para trás e Criciúma, mais uma decisão, mais um confronto direto e da mesma maneira que a gente vira a página nas derrotas, nas vitórias, nas derrotas, da mesma maneira, vamos seguir para o próximo, não tem nada para lamentar, a gente segue nas mesmas convicções do trabalho. O primeiro dos desafios é o Criciúma, que tem apenas a 17ª campanha como mandante no brasileiro e vive um momento conturbado no campeonato. São quatro jogos sem vencer e duas derrotas seguidas. E o Tricolor quer fazer as pazes com o seu torcedor, né? O Bahia vai ter um jogo difícil com o Palmeiras na Arena Fontenova. Cinco jogos sem vencer e três derrotas seguidas no campeonato. No momento, o Tricolor não é nada bom. Parte disso acontece pela queda de rendimento do Atávio. A última vez que um atacante titular do Bahia marcou foi na derrota para o Fortaleza em setembro, dois meses atrás. Nós vamos ter que reverter isso com o trabalho psicológico, mental, fortalecimento disso, e criar mais competitividade. Acho que a gente caiu bastante nesse quesito. De lá para cá, foram seis jogos com apenas jogadores de meio campo ou reservas balançando as redes. A bancada está aqui, ó. Todo mundo querendo bater aquele papo esperto com você, mas presta atenção nesse recado. Atenção Bahia, o dono da Monobloco decretou que é proibido perder venda. Isso aí que você ouviu, proibido perder venda. Se não conseguiu fechar com o vendedor, você fala direto com o gerente. Na Monobloco, eles fazem de tudo para que você saia com o seu carro consertado e nas melhores condições possíveis. Monobloco é a sua parada obrigatória para tudo de mecânica e tem ainda os pneus de alinhamento mais baratos da Bahia. Não perca mais tempo, venha nos visitar na Pituba, Água de Meninos, Louros de Freitas e Abrantes. Dá uma ligadinha, 0800-111-7080. Monobloco é onde qualidade e economia andam juntinhas. Olha o trio que está aqui hoje. Meu amigo Paulinho Isidoro, eu já quero já nessa abertura falar desse super encontro que vai acontecer no iniciozinho de dezembro, assim que acabar o Brasileirão, viu? Olha, os ex-atletas, os super craques, porque quem é craque é craque eternamente. Não existe ex-craque, né, gente? Vão se reencontrar no Barradão, aqueles times fantásticos que o Vitória montou na década de 90. Já tem muita presença confirmada, né, Paulinho? Vamos falar um pouco sobre esse evento já na abertura aqui. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Sextou, né? Bom, Ju, esse evento realmente a expectativa é muito grande, né? Vai ser um dia antes do último jogo do Brasileiro, né? Dia 7 do 12. A gente conta aí com a presença do sócio-torcedor e do torcedor do Vitória em si. Se Deus quiser, né? Pra comemorar aí a nossa permanência na Série A. Atletas e craques, né? Já confirmados. Já temos Dida, né? Vindo diretamente da Itália só para este evento. Nosso Edilson Capetinha, Agnaldo Liss, Edson Monteiro, Renato Martins, Juliano, Roberto Cavallo, Piquete, dentre outros, como o Dudu Cearense, Otacílio. Um nome me preocupou. Mendes Júnior. Eu ia chegar lá. Eu vim da defesa para o ataque. Mendes, você não tem condição. A coluna não deixa, o joelho não deixa. Eu vi você postando essa semana que ia estar lá, tal. Cuidado. Olha aí, Mendes. Vamos se cuidar, hein? Pra estar inteiro, né? Neto Baiano também vai estar presente. Que turma boa. Já tem mais gente convidada. Dão, vem? Dão. Dão estará presente também. Tem muita gente convidada, muita gente boa. E a gente espera que todos possam estar presentes. Paulinho, pra quem quer participar, né? O torcedor que vai querer estar lá. Já tem aí, já sabe como adquirir o seu ingresso? Como faz? Vai ser uma ação social, né? Juntamente com o clube. Um quilo de alimento não perecível, né? Pra que o torcedor possa comparecer. E a gente possa estar ajudando alguma instituição mais próxima ali do Barradão. E por isso a necessidade aí de o torcedor comparecer e prestigiar. Então vai ser no dia. Chegou, levou o alimento? Chegou, levou, sentou, assistiu, se divertiu. Que beleza! Emílio Pinto, boa tarde. Você não vai perder esse super encontro. Já combinei com ele que eu vou dormir no Barradão. Vou dormir no Barradão, mas ele apareceu. Tá estourado, viu? Mas vou estar colado, vou estar colado com ele. Todo dia quero saber quem vem, quem não vai... Gente, é oportunidade. A gente vê o verdadeiro futebol de jogadores feitos na base do Vitória. Exceção de piquete, né? Mas a maioria, 90% lá, o Rodrigo Chagas jogou na Seleção Brasileira. Enfim, a base desse grupo que vai estar lá é a base do Vitória, que deu certo e que chegou a ser encostar lá dos melhores do Brasileiro. Inclusive, vice-campeão em 93. O Dida, inclusive, hoje é preparado de goleiros lá do Mila, né? Do Mila. Vai estar aqui. Então, gente, uma coisa boa. Eu, se fosse você, já comprava logo aí. Alguns dos nomes. Vampeta, o Paulo, o Paulo, o Paulo. O Edilson, Paulo Isidoro, o Rodrigo Chagas, o do Cearense, o Dão, Agnaldo Lins, João Marcelo, o Bigu, o Piquete, Edson Monteiro, o Renato Martins, alguns. Depois disso, essa lista já aumentou, né, Paulo? Muito, já aumentou muito. O Neto Baiano, né, que não está ali. Tem muito jogador, muito craque e rubro-negro aí que pode estar presente, que está em contato comigo, querendo vir. Legal, legal. Dia 7, um dia antes da final do Brasileiro, do Vitória, para o Vitória. E às 8h30 da manhã. Jú, é uma semana que agora não tem futebol, vamos entrar na outra semana, onde agora não basta pensar que vai ser uma decisão. Tem que entrar em campo para fazer uma decisão. A gente viu contra o Corinthians que o Vitória, que era uma decisão, mas não fez como, não entrou em campo como se fosse uma decisão. A gente viu uma reclamação total de jogador de meio campo, que até é um jogador regular, mas enfim, destoou completamente o Luan. A gente viu a zaga também, que não estava encaixando. A gente viu até ataque aqui, não deu certo. E isso passou. Mas contra o Criciúma, o Criciúma não é um grande time, mas é um time que tem um tempero bom. É um time que não perde, aliás, 25 jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Mas é um time que dentro de casa, eles estão fazendo ações, distribuindo brindes, pintando casa, fazendo o diabo a quatro. Porque eles querem, não é um estádio muito grande como o Vitória, lá é 19 mil pessoas, mas é um estádio que realmente faz um barulho danado. E o Vitória precisa ir preparado, viu Carpino? Mas preparado para ganhar o jogo. Porque se ele ganha o jogo, perfeito. Mas se houver um revés, aí a situação muda completamente. Então é um jogo que só tem um resultado. Ir lá e vencer. E depois pensar no resto. Então tudo que o Vitória está fazendo agora tem que ser para conseguir três pontos. Só que eles também querem três pontos. Quer dizer, vai ser uma briga de tigre com leão. Vai ser uma briga, um duelo de felinos. Tigre com leão. E aí é meio complicado. Jotinha, boa tarde, meu amigo, para alegrar nosso sextor. Pois é, sextor com alegria, com feriadão. Vamos para São Tomé, vamos tomar um mé. Não é isso, Júlio? E eu já trabalhei hoje, viu? Já trabalhei o firme, o sambinho, de manhã. É, e agora já estou aqui no samba e na bola. Porque a gente aproveitando o feriadão aí para poder curtir. Eu também vou curtir, não vou negar, né? Fazer tudo o que nos cabe. Então é isso. Um final de semana bacana para todos vocês. Parabenizar o nosso querido Paulinho aqui por essa iniciativa, desse encontro, né, Paulinho? Muito bacana mesmo. E vale a pena, não só pela questão do entretenimento, mas também pelo cunho social. E o que há de mais gostoso nisso aí, gente, para você ter uma ideia, quando o futebol é no compromisso, é uma história, é uma vibe. Mas quando é dessa forma aí, que é um compromisso, mas uma coisa mais de entretenimento, o gostoso não é nem o futebol, é a resenha, o pós-jogo. Não tem pós-jogo melhor do que a resenha desses caras depois que terminam. Depende de quem ganhou, de quem perdeu. A resenha é o que vale a pena demais, né? Não, não, Paulinho? Agora, vou dizer uma coisa. Essa resenha aqui, você está trabalhando bastante. É muito trabalho mesmo, porque eu não sou promotor de eventos, mas já serve como experiência para quem sabe um dia. Para os próximos. E, Ju, você está convidada, viu que eu sempre venho aqui. Será que vai? Por favor. Porque ela tem uma vaga para ela não jogar. Porque é evento aí, para contar o que ela vai, pelo amor de Deus. Se quiser jogar também. Ah, aí sim. Aí é bom de bola, é bom de bola aí, viu. Já vi jogando na Fonte Nova. Vou falar com a Fonte Nova, o próximo encontro, dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra. E o Bahia vai ter que dar seus pulos. O adversário é difícil, vai estar brigando por título. E o Bahia já sabe, né? O bagulho é louco. E o Vitória, interessante, né? Vitória e Criciúma se encontram para ver quem é quem. Num momento importante, um jogo realmente importantíssimo para os dois que precisam dessa afirmação nessa volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória, como você bem falou, Emílio, já tivemos a oportunidade de fazer jogos lá, já fiz jogo lá. Inclusive, foi até um jogo do Vitória que eu fiz lá, inclusive. Um alçapão mesmo, aquele... Pequeno. Humberto Rilce ali. Então, meu irmão, é para fazer o jogo de final. Fazer o jogo de final, porque é isso que importa nesse momento. Agora, Ju, esse campeonato brasileiro está meio duido. Daqui a pouco você vai mostrar a tabela aí. Quando você olhar a zona de rebaixamento, só tem um provável que deveria estar ali, que é o Atlético de Oeste. Todos os outros eram improváveis. É por isso que eu estou achando que vai descer gente aí que nunca desceu. Vai descer gente aí que não está esperando, que está achando que vão... Não vão. Vão descer aí, vai cair gente nova. Mas quem é que está ali que nunca desceu? Não, assim... Só o Fluminense... Qual é a expectativa? O Fluminense não está lá, não. Mas, assim, a expectativa é que caísse os quatro que subiram. Desses que subiram, por enquanto, só tem um lá, que é o Atlético de Goiás. Todos os outros são novidades, são visitantes novos na casa. É verdade. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, viu? Agora, olha, além de ser uma escola com moderna infraestrutura, a geração 10 é considerada a escola mais acolhedora de brotas, com 33 anos de excelentes resultados no aproveitamento do ensino infantil e fundamental. A geração 10 é também considerada a escola diferenciada para as famílias que precisam do período integral, com opções de horário que vão até as 18 horas. Ou ao Tarsílio Santos, número 19, ou ligue 3357-1860. Dá uma olhadinha no recado. O turno integral da geração 10 é mais que apenas um espaço de aprendizagem. É um verdadeiro lar, onde as crianças são cuidadas com carinho, atenção e dedicação. Aqui, cada momento do dia é planejado para oferecer um ambiente seguro, acolhedor e estimulante. Venha fazer uma visita. A escola fica na rua Tarsílio Santos, número 19, a CUP de Brotas. Ligue 3357-1860. Sejam bem-vindos ao Atlântico Sul. Por aqui, contamos com os mais diversos produtos para a limpeza dos mais diversos tipos de ambiente. Estamos há 18 anos no mercado, levando confiabilidade e preço baixo. Fabricamos papéis da mais alta qualidade. Com a equipe disposta a te atender, afinal, a sua necessidade é a nossa especialidade. Voltamos já, já tem muita resenha com a bancada. Agora, presta atenção, porque trabalho, escola, casa, academia, aquela correria do dia a dia combina com a Activita, a marca de calçados esportivos preferida de quem está sempre em movimento. Para ajudar todo mundo a manter aquele pique lá em cima, é claro que a Activita apresenta a sua mais nova coleção de tênis, consolados levíssimos e palmilhas macias. As novidades são perfeitas para quem quer levar a vida com moda, conforto e liberdade. Para conhecer os modelos, você já sabe, basta acessar o site activita.com.br. Vamos falar desse Vitória, né? O Rubro Negro tem esse compromisso aí importantíssimo com o Criciúma. Engraçado que nessa reta final de campeonato aparecem esses confrontos diretos, né? Aquele momento de mostrar para que veio os dois times precisando muito do resultado e Vitória precisando se reinventar fora de casa. Uma sequência decisiva longe do barradão. O Rubro Negro se prepara para dois jogos muito importantes fora de casa. Mais uma decisão que fica para trás e Criciúma, mais uma decisão. Mais um confronto direto e da mesma maneira que a gente vira a página nas derrotas, nas vitórias, nas derrotas, da mesma maneira. Vamos seguir para o próximo, não tem nada para lamentar. A gente segue nas mesmas convicções do trabalho. O primeiro dos desafios é o Criciúma, que tem apenas a 17ª campanha como mandante no Brasileiro e vive um momento conturbado no campeonato. São quatro jogos sem vencer e duas derrotas seguidas. Depois, talvez o jogo mais difícil da reta final. Enfrenta o Botafogo lá no Newton Santos, mas podendo contar com o Botafogo focado em outros objetivos, já que o clube carioca disputa a final da Libertadores na semana seguinte. A campanha Rubro Negra fora de casa é animadora. Os 15 pontos conquistados fazem do Vitória o nono melhor visitante do campeonato. O retorno ao Barradão acontece apenas no mês que vem contra o Fortaleza. O objetivo é voltar para casa com o máximo de pontos conquistados ou, quem sabe, até livre da zona de rebaixamento. Aí, gente, dois jogos seguidos, como visitante, o Vitória vai ter. Criciúma e Botafogo. Então, aquele momento de tentar mostrar para o seu torcedor aí uma força a mais para realmente se livrar de vez dessa sombra de rebaixamento. É, já comecei a falar aqui, Paulinho, mas já comecei a falar, vai eu mesmo aqui. E democraticamente, né, porque vai pegar um que está entre os times lá embaixo, na parte baixa da tabela, e vai pegar outro que está disputando o título de campeão brasileiro. A gente tem que entender que o primeiro jogo do Vitória é extremamente importante. Tem gente que acha que dois pontinhos fora de casa e vem para o Barradão para definir a sua vida com o Grêmio, que é outro concorrente, e Fortaleza. Acho que é difícil. Mais fácil agora seria o Vitória se preparar para ganhar do Criciúma. Até porque, gente, o Criciúma é um time equilibrado, mas os últimos cinco jogos do Criciúma, o Criciúma empatou, perdeu uma, empatou duas e perdeu duas. Quer dizer, é um time que está instável, e é um time que tem um grupo que vem de Série C, de Série B, de Série A, de Série D, é uma mistura danada. Tem um técnico competente, é muito competente, o Tenkat, muito competente sim, soube organizar, mas nem tudo é só o técnico, às vezes precisa da peça. É um jogo para o Vitória ir lá, mas fazer um jogo seguro, um jogo competente, um jogo firme e vencer. É difícil? É. Mas o time também vem fragilizado, não tem uma das melhores surpresas aí, que é o goleiro Gustavo, ex-Vitória, se lembra dele, né, Paulinho? Ele sentiu a coxa, já está um jogo fora e não começou a treinar essa semana ainda, então provavelmente, talvez, lá esteja sem ele. Tem mais de dois gringos também que estão fora e dificulta. Enquanto que o Vitória, nos cinco últimos jogos, o Vitória empatou uma, venceu três e perdeu aquela partida improvável no Barradão para o Corinthians. Mas vai, em compensação, ter sua turma de volta. Vai ter lá atrás o William Oliveira, que está voltando, que não jogou a última partida, e o William Oliveira faz uma falta muito grande, a gente sentiu muita falta dele, não que ele seja um exímio jogador, mas sentiu falta. Vai ter também o retorno do Lucas Esteves, esse fez muita falta, o Corinthians tentou e rolou naquela posição, o Lucas Esteves realmente está bem afinado com a equipe do Vitória. Ainda vai ter o Neres, que não pulou de jogar, porque teve problema na semana passada e ficou fora, e fez falta também. Então, o time do Vitória vai completo, vai com todo mundo à disposição, e aí entra de novo a competência do Carpini, a garra, a vontade, enfim, o desejo do time de realmente conquistar, porque, para mim, a decisão agora, a super decisão, vai estar nessa quarta-feira, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, tarde, lá em Criciúma. A pressão do adversário vai existir, mas o Vitória está acostumado a jogar aqui com 30 mil pessoas, então, 10 mil pessoas vão fazer pressão? Vão sim, mas eu acho que o Vitória tem chance, tem oportunidade de chegar lá e vencer. Depois, vai pegar o Botafogo. E uma outra coisa também, que eu acho que o Carpini, você que é treinador também, viu, Paulinho, deve estar observando, o Botafogo faz grandes jogos, mas quando ele pega um time, assim, chato, que marca muito mais do que se abre, ele não ganha. O próprio Criciúma, ele teve esse trabalho. Então, está aí, Carpini, verificar que não pode. Você ganhou três pontos, vai lá jogar, mas não precisa se abrir para jogar, porque se abrir, vai perder. Mas se jogar fechadinho ali, sem deixar o Botafogo jogar, acho, sim, que o Vitória tem amplas possibilidades de voltar para Salvador, já dentro da manutenção da Série A. Até porque a previsão agora, para quem está na condição do Vitória, é de 42 pontos. 42 pontos é uma vitória e um empate, meus amigos. Eu também acho que é muito possível voltar com três pontos nessa partida, mesmo sabendo que jogar em Criciúma não é fácil, tem uma logística um pouco complicada para chegar lá, para se alojar, mas como o Vitória não foi bem, essa que é a verdade no jogo contra o Corinthians, por alguns motivos, por falta de atletas, como foi citado aqui, mas dificilmente o Vitória vai fazer uma partida igual que fez contra o Corinthians. e fazendo uma partida mais equilibrada, com certeza vai dificultar para o Criciúma. É um campo que, no meu modo de ver, o Vitória gosta de jogar, e eu acredito muito que esse resultado possa vir, porque não pode adiar. Acho que já chegou uma hora na reta final, não se pode mais adiar. Só falta cinco. Resultados. Eu acho que esse é o jogo, não desmerecendo o Criciúma, mas é um jogo para ir lá e ganhar três pontos. Quatro jogos sem ganhar o Criciúma. Só ganhou um, empatou dois e perdeu dois. Não vem com uma autoestima lá em cima, e vai encontrar uma vitória forte para conseguir esse resultado. Dois jogos fora de casa. É importante pensar e planejar, viu, Carpinho? Que você tem que, para sair para dois jogos fora de casa, a prospecção de perder está dentro do futebol, porque ganhar, perder ou empatar são resultados que estão aí para o futebol. E na máxima da competição, o mandante tem a obrigação de ganhar. Eu sempre penso assim. Mas você vai como visitante. O planejamento tem que ser no ruim, ganhar um e perder outro. É melhor do que empatar dois. São dois pontos. Se empata os dois, são dois pontos. Se você ganha um e perde o outro, aí você ganha três pontos. Nesse momento, o Vitória fazendo três pontos, e depois administrar dentro de casa para poder dar essa pontuação necessária para se manter, que é isso que a gente espera que venha a acontecer e vai acontecer, se manter na Série A, vai ser de muitíssima importância. Agora, é interessante também a gente analisar a campanha variável do Criciúma e a campanha do Vitória nesse segundo turno. Exemplo, o Vitória enfrentou a equipe do Corinthians, a gente já sabe, já viu como aconteceu, mas foi para ali naquele momento um embate para um time que estava tão quanto ele, crescente na competição, está crescente na competição, e um ia ter que perder. Infelizmente, quem perdeu foi o Vitória. O ruim é que perdeu dentro de casa. Mas o Corinthians soube suplantar o Vitória e terminou levando isso. Agora, aquele poder de animação, o poder anímico do time do Vitória não cai com essa derrota diante da equipe do Corinthians. Daí, eu volto para essa variável de campanha onde o Vitória tem sabido administrar. Exemplo, o Atlético do Paraná. O Vitória conseguiu vencer o Atlético do Paraná, que é um time que tem uma variável também dentro, nesse momento da competição, para baixo, e que assim como o Criciúma, eu acredito nessa tese que o Vitória possa vencer essa equipe do Criciúma. Mesmo sabendo, dificuldade existe em todo jogo, não tem adversário fácil, todo mundo vai querer do outro lado também o mesmo que você está querendo, mas eu acho que tem condições sim. Não vejo essa amplitude, meu querido Paulinho e Emílio, de trazer esse ponto diante da equipe do Botafogo. Pode acontecer? Sim. Mas entendo que o Botafogo, mesmo por estar jogando com o Vitória, e acredito que venha jogar com os seus jogadores não titulares, mas o Botafogo já sofreu o ano passado por não ter conquistado o Campeonato Brasileiro. Ele vai querer a Libertadores? Vai. Então, deve poupar, acredito que deve poupar, para o jogo contra o Vitória por conta da Libertadores, mas ao mesmo tempo acredito que haverá essa preocupação de manter a performance no Brasileiro para não deixar acontecer o que aconteceu o ano passado, justamente para o Palmeiras. Então, esse é um dificultador que eu observo. Ô Jota, só para você entender dos jogos do Vitória fora de casa, o Vitória ganhou quatro jogos fora de casa, dois improváveis. Venceu o Palmeiras, lá dentro do Parque do Palmeiras, o Parque Antártica. Venceu, agora é Arias, né? Venceu a equipe do Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e venceu os dois Atléticos. Um provável e o outro improvável. Venceu os dois Atléticos. Venceu o Atlético de Goiás e venceu o Atlético do Paraná. Ou seja, você venceu dois que estão ali próximo de você, mas também venceu dois com torcida dentro do seu estádio. Então, eu acredito que esse modelo que o Vitória vem atuando, modelo de jogar com todos os jogadores, e do jeito que Carpini gosta de jogar, acredito que o Vitória tenha amplas possibilidades. E não só vencer a equipe do Cristina, mas também buscar um bom resultado no Rio de Janeiro. Eu acho que isso, em parte, resolve o problema. Eu estou falando em relação ao Botafogo. O Botafogo, eu não quero saber de Botafogo, não. Eu quero que o Botafogo se expanda. Eu torço é para o Vitória, Jota. Eu não vejo possibilidade nenhuma. Eu torço é para o Vitória, mas que medo da zorra. Que medo da zorra. Cuidado que o Palmeiras ia aí, viu? Essa possibilidade, ela existe. Você ganhando o Cristina, você vai ter uma autoestima lá em cima para jogar com o Botafogo. É, meus amigos, chega nesse momento do campeonato, né? Calculadora na mão. É, calculadora na mão. Todo adversário é difícil. Às vezes, quem você menos espera é que chega lá e surpreende, né? Então, tem que realmente... O Bahia, por exemplo, esse Bahia que a gente está vendo aí não deixou o Botafogo ganhar em momento nenhum. É por isso que eu digo, existe possibilidade. Não vejo amplas possibilidades. Era um outro Bahia, né, Jota? Era outro. Esse Bahia agora está complicado. Mas assim, Jô, só para você ver, o Vitória perdeu para o Corinthians, claro, o Corinthians tem Garro, o Corinthians tem Uri Alberto, o Corinthians tem Manfrede Pei. Tem um time, tem aquele, o Quarilho, sei lá, um gringozinho. Garridio. Garridio, um belo jogador. Mas vejam, o Vitória jogou mal. O Vitória falhou. Se o Vitória voltasse, apresentasse o mesmo futebol que ele vinha apresentando ali, dificilmente perderia o jogo. E perdeu também a chance. Na hora que tomou, fez um a zero ali, era para tentar fazer o segundo gol. Mas enfim, são coisas que acontecem no futebol, são variáveis que acontecem que a gente pode comentar depois, mas não tem como antever. Vocês acham que desses seis pontos, o Vitória consegue o quê, hein? Eu acho que é quatro. 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 Vê se o Criciúma empata com o Botafogo? Vê se o Criciúma empata com o Botafogo. No mínimo três. É, porque o Botafogo é um time que acompanha o futebol. Eu assisti Botafogo e Criciúma. Rapaz, o Botafogo amassou o Criciúma. E o Criciúma só apertou, ele não saiu para nada, não conseguiu fazer um gol. Então, o Botafogo, ele consegue jogar, mas não consegue vencer numa condição de o time ficar só marcando. Não consegue. Ele não consegue fugir da marcação. Foi o Criciúma ou o Criciúma que ele jogou agora? Não, eu estou falando o Botafogo e o Criciúma que eu assisti. Foi 0x0 lá, um jogão de bola. O Criciúma já foi de história, mas também se apertou o Criciúma. É, justamente. Aliás, o Criciúma, o Criciúma, a mala deve estar falando lá, velho. O Criciúma está jogando, o time que já está lá embaixo e está correndo atrás do resultado. É dificilmente escar. É como eu falei, né, Ju, da pergunta que você faz. É o planejamento de, na pior das hipóteses, ganhar um, perder outro, que está ótimo. É, melhor do que empatar duas. Agora, claro, você puder trazer contra duas. O Vitória está completamente protegido. Ninguém perguntou nada a você. Mata moelho, papai. Não, ninguém chamou. Podia levar para Santomé, né? Santomé. Santomé. Pois é, minha. Se dá risada, né? É, dê risada. É melhor rir, né, do que chorar. E está ao vivo, viu? É verdade. Olha só, e o Bahia vai encarar o Palmeiras, né? O torcedor ainda está incomodado com as escolhas do Rogério Sim. Ainda querendo encontrar um time melhor, né? Aquele time que no primeiro turno fez o maior sucesso, já não está mais dando caldo em campo. Tassiano, por exemplo, que foi uma época o artilheiro da equipe, né? Vive aí uma seca de gols. Cinco jogos sem vencer e três derrotas seguidas no campeonato. O momento tricolor não é nada bom. Parte disso acontece pela queda de rendimento do ataque. A última vez que um atacante titular do Bahia marcou foi na derrota para o Fortaleza em setembro, dois meses atrás. Nós vamos ter que reverter isso com um trabalho psicológico, mental, fortalecimento disso e criar mais competitividade. Acho que a gente caiu bastante nesse quesito nosso. De lá para cá foram seis jogos com apenas jogadores de meio campo ou reservas balançando as redes. Tassiano, artilheiro do tricolor no ano, já não marca há 11 jogos, o maior período da temporada. Além disso, Lúcio Rodrigues, desde a estreia, é o jogador do Bahia que mais fez gols. O atacante só esteve entre os titulares em duas oportunidades. O ataque tricolor está deixando a desejar na reta final do Brasileirão. A melhora precisa ser imediata para não se afastar ainda mais do sonho de disputar Libertadores do ano que vem. Vamos ter que recuperar num momento mais difícil e eu sei que o torcedor está magoado, está chateado com toda razão. Mas nós temos que tentar nessas últimas partidas fazer com que o time chegue aonde ele esteve durante toda a temporada que foi em busca dessa vaga para a Libertadores. É, gente, o Tassiano é melhor botar ele na posição dele no meio de campo. Não que ele não tenha ajudado lá na frente, mas eu acho que ele ajuda muito mais lá no meio do que no ataque. O Rogério já entendeu que aquele time saturou, ele mudou nas últimas rodadas, mas a postura dos jogadores, a gente bate muito na tecla, né? O torcedor critica muito o treinador que é teimoso, que é burro, que é isso, que é insistente e só faz o que ele quer tal. Mas tem chamado atenção para o lado negativo? Paulinho já foi jogador, um craque, e pode falar bem disso, né? A postura do time do Bahia, porque aí, meu amigo, independe de treinador. Um jogador que está em campo e não se incomoda com o que está vendo, né? É muito passivo. Ah, o time toma um gol, parece que está tudo normal. O time toma dois, não. Às vezes, é até repeteco, né? Como a gente já viu acontecer no jogo, dois gols do mesmo jeito e ninguém se incomoda, um não grita com o outro, não tem vibração. Acho que isso tem chamado a atenção, né? De todos que estão vendo esse time do Bahia, que no primeiro turno encantou com um bom futebol, agora, além de esquecer o futebol, é uma equipe que não tem entrega, não tem raça. Olha, Ju, quando o jogador perde a confiança, passa a ter dificuldades no seu jogo. E em alguns momentos, em alguns jogos, a gente começou ali com o Cauli, né? O Cauli realmente teve uma baixa técnica muito grande e agora está se estendendo para outros atletas e isso realmente está visível nos jogos do Bahia. Agora, você, dentro de campo, você não ter certas atitudes, independente dos resultados, o Bahia é bem próximo ali da zona de classificação da Libertadores, eu acho inadmissível você não fazer diferente, independente do treinador, né? Você tem que seguir as instruções do treinador, tem que respeitar, mas você tem que se respeitar também como atleta, né? Você que está exposto, você que está sendo visto, você que tem que ser valorizado e isso realmente em alguns momentos, em algumas partidas, a gente não vê em alguns atletas, né? Eu acho que está afunilando, o Bahia vai pegar times fortes, né? O Palmeiras aí querendo ser campeão e é de se preocupar, é de se preocupar, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter uma estratégia diferente para certos momentos, né? Eu acho que o Bahia está chegando nesse momento aí de mudar um pouco a estratégia para conseguir o seu objetivo maior. E falou quem conhece, porque todo mundo sabe que o seu sangue é rubro negro, mas você também passou no Bahia, você jogou lá no Bahia, você, Nádia e tal, e fez isso, né? Com muito orgulho. muito difícil e foram os jogadores que resolveram, principalmente os nossos rubro-negros, você e Nádia e gol. Mas assim, a gente já viu uma situação do primeiro turno muito bom do Bahia, muito bom. O Bahia foi esse primeiro turno excelente e todos os jogadores estavam compactados, jogando futebol perfeito, você entendia a leitura de jogo, acho que o técnico nem mexia tanto porque eles sabiam jogar e jogavam por letra. E de repente, eis que alguma coisa mudou, eis que alguma coisa errada não está certa, diria o maluco, eis que alguma coisa errada não está certa. E a partir daí o Bahia passou a cair. Rapaz, esse último jogo contra a Juventude é de lamentar e muito, a Juventude tinha 11 partidas que não ganhava de ninguém. Quando acontece no futebol, nós no rádio falamos o seguinte, vai ressuscitar um defunto e ressuscitou e num jogo que o Bahia também fez um gol. Não era 11 partidas. Era 11 partidas sem ganhar. Não era 11 partidas. 11 sem vencer. Pega aqui, te mostra aqui agora, é 11 sem vencer. Vamos puxar. Vamos puxar aqui. 11 sem vencer. Bom, enfim, aí o Bahia foi lá e fez salvo de perder. E os dois gols até agora estão criticando o goleiro. Peraí, o goleiro fez uma, duas, três, defendeu pra caramba, tomou dois gols e tomou porque vacilaram. Mas você vai continuar só pra alimentar o que você acaba de falar. Você lembra que a semana passada nós estávamos aqui, né, na sexta-feira passada e eu falei que se o Bahia não ativasse o modo levantador de defunto que ele poderia fazer alguma coisa? Ele ativou o modo levantador de defunto. Levantou um defunto. Não importa agora ser 11 ou seja lá quanto for, mas a gente sabia que o Juventude já estava num momento muito ruim dentro da competição que o Bahia poderia tirar esse proveito e mais uma vez o Bahia levantou um defunto. Continue. Existe... Diga, Paulinho. Desculpa, meu amigo. eu acredito também essa falta de desempenho com o desgaste de alguns jogadores importantes. Pra você ter ideia, Ayrton Lucas, a diferença dele de desempenho no campo é assim, um absurdo. Ele não consegue mais fazer o tal do two box, né? Você tá falando do box to box. O Jean Lucas. O Jean Lucas. O Jean Lucas, isso. Ele era um cara que estava em toda parte do campo e a gente vê nitidamente que ele não consegue mais fazer. Mas isso é um número de jogos também que a gente tem que acreditar isso. Rogério Senna mantém o time desde o início do ano, né? Praticamente. Isso desgasta. São muitos jogos pra se disputar. Tem que haver aí uma renovação de atletas no campeonato. mas a gente viu que ficou um grande número de atletas jogando o ano inteiro. E isso também prejudica muito. Existe uma brincadeira que dizem que o super-homem não consegue ver aquele negócio verde, como é que chama? A criptonita. A criptonita. O Juventude é verde. Não, peraí. O Juventude... O Palmeiras... Não, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu falar. É sério. O Palmeiras é verde. Tem que tomar um tiro antes. Até porque o Palmeiras vem de solcado, de grandes jogadores. O Estevam não veio pra cá, né? que é um dos principais jogadores. É artilheiro do campeonato. Um garoto de 17 anos que tem 12 gols. Não veio pra cá. Talento. É um talento. Um bom talento. Quer dizer, é a chance do Bahia vencer. Agora o Palmeiras tá atrás ali do Botafogo. Tá querendo buscar o título. Então vem pra cá buscar alguma coisa. Por isso os jogadores do Bahia vão ter que acordar na quarta-feira e dizer, não, nós estamos prontos agora pra vencer. Porque já tá na hora de vencer também, né, minha gente? O Ju... Já tá na hora de vencer. Você lembra... O interessante é que quando a gente chega aqui o que eu falo vai ter quem gosta e vai ter quem não gosta. É a minha opinião. Sim, só reclama. Você lembra... Rapaz, não falei com você, pelo amor de Deus. Você lembra que quando... Porque tá perdendo tem que reclamar, né, João? Você lembra quando o Bahia estava bem, ficou até 12 jogos sem perder. Eu falei... Você lembra que eu falei assim, ó, vamos se ligar, tá tudo bem porque o Bahia tá ganhando, mas o Bahia tá jogando de uma maneira errada. Naquele momento a gente questionava o posicionamento das... das investidas de Rogério Ceni com relação a Tassiano, que é um segundo volante muito bom que tava jogando improvisado lá de atacante, e o atacante fixo que a gente tem que é o Everaldo que tava jogando de beirada. Então naquele momento eu já falava, já reclamava. O que acontece é que Rogério Ceni tem suas convicções, mas por onde ele passa ele sempre tem essa ideia de querer mudar algumas situações, posicionamento de jogadores, ações dentro de campo, e isso às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E ele, a gente tem usado muito esse termo, teimosia, o que ele não pode é continuar com a teimosia. Ele tá vendo que a coisa não funciona, então ele tem que mudar. Esse modelo de jogo do Bahia, eu até gosto, é um jogo apoiado, é assim, é a construção, a partir do campo de defesa, jogo apoiado, chega no último terço, vamos lá resolver, vamos finalizar. Só que quando ele que tem essa consciência do que ele tem taticamente pra desenvolver e quem executa é o atleta e ele tem, na hora que o atleta de executar e não executa, ele tem esse atleta na mão, tá na hora de mudar. Você mudaria o goleiro? Hein? Você mudaria o goleiro? Não, mas agora eu não tô nem falando do goleiro, por esse momento até eu acho que sim, porque o próprio Marcos Felipe já falou que se tá abalado psicologicamente, ele teve até bem, começou bem diante do Juventude, mas depois terminou. Ele fez boas defesas. Ele fez boas defesas diante do Juventude, ele fez um bom primeiro tempo, mas depois no segundo tempo já vem de novo as reclamações. Mas é o que eu tô falando, não tem nem relacionado à questão do goleiro, tô falando ao próprio modelo de jogo. Aí eu perguntei outro dia, vou perguntar de novo. Você tem que ser fiel ao projeto de modelo de jogo do Grupo City e o seu projeto de vida? Você não quer ser um treinador pra poder ganhar mais espaço no mercado do futebol, independente de Bahia, de Grupo City? Fica a pergunta. Aí é que tá. Aí é que tá. A bola que o Paulinho levantou, eu acho que eu vou com o Paulinho, porque ele fala das peças do Bahia, dos desgastes que essas peças sofreram e nem tudo pode estar nas costas do treinador, não, que ele troca as peças. Mas é isso. Não tá rendendo, troca, meu amigo. Vamos dar uma mexida. Mas ele é mais grande, tem que ter atitude. Eu falo outra coisa também, você de novo, Redonante, eu falo muito que aqui o Bahia é um time paradoxal, porque é, porque eu acho que o Bahia tem elenco, mas tá faltando é administrar, é tirar, fazer um bom, um bom suco desse elenco. Eu acho que o Bahia tem um bom time, elenco, falta. É, por aí, por aí, por aí, por aí. Faltou. Aí é isso que eu digo, o treinador tem sua parcela de erro, mas a diretoria tem uma parcela grande aí também, viu? Agora, ó, tem um recado importante pra você eletricista e você que tá construindo ou reformando, na Brumac você encontra tudo em materiais elétricos e hidráulicos com as melhores condições do mercado, não coloque sua família e o seu patrimônio em risco. produtos de marcas consagradas, atendimento e preço justo você só encontra na Brumac. Conheça também o autoatendimento, é mais comodidade, conforto e rapidez no seu atendimento. Além disso, a Brumac também disponibiliza em sua filial Total Quadros montagem personalizada de quadros e painéis elétricos confeccionados com produtos WEG. Tudo feito dentro das melhores práticas e normas técnicas pra garantir a sua tranquilidade. Não espere, é tudo em um só lugar. Total Quadros, uma empresa do Grupo Brumac Barão de Cotegipe 110 Calçado o telefone é 712109 4455. Vamos fazer intervalinho e a gente volta já já. Fica aí. Tem duas máquinas nesta semana no Bahia da Sorte. Conta aí, Dinho. Meu povo de sorte, agora é hora de você fazer aquele puxadinho na garagem porque essas duas máquinas podem ser suas de vez com o Bahia da Sorte. Domingo, no Bahia da Sorte, tem um Fiat, Toro e mais um Polo Trek no quarto prêmio. Além de 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro e 10 giros da sorte de mil reais. São carros e muito dinheiro para realizar seus sonhos. Depois, não diga que eu não te avisei, hein? Adquira o seu título no ponto de venda ou no link da bio das nossas redes sociais arroba Bahia da Sorte ou ainda se preferir na compra rápida do aplicativo Bahia da Sorte. Está pouco sonhar! Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou siga arroba Bahia da Sorte no Instagram e clique no link da bio para concorrer a uma Fiat Toro mais um Polo Trek no quarto prêmio. Do primeiro ao terceiro tem 10 mil reais e 10 giros da sorte de mil reais. Você também pode comprar num ponto de revenda no site e no aplicativo com a compra rápida. Concorra a duas máquinas e dinheiro no Bahia da Sorte. Custa pouco sonhar! Estamos de volta e a seleção brasileira já está em Salvador chegou aí na madrugada treina amanhã sábado treina domingo joga na terça-feira com o Uruguai e a gente nessa expectativa certamente vai ter um bom público torcedor baiano é apaixonado por futebol vai estar lá mesmo todo mundo ainda descrente com essa seleção. Eu acredito acredito muito que a Fonte Nova ela tem uma magia que acontece lá as coisas mudam transformam e de repente eu acho que a seleção vai encontrar o seu futebol vai encontrar os seus craques vai encontrar o modelo principal aqui na Bahia a Bahia é preparada para isso para receber de braços abertos e fazer um movimento baiano para modificação da qualidade do futebol Lodonival preste atenção vai no Bonfim quando chegar aqui tá certo vai aqui nos pontos principais se der tempo vai em Cachoeira também porque vai modificar e falta um ano e pouquinho para a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos então foi muito bem-vindo a seleção aqui na Bahia e agora vamos esperar os resultados eu acredito que vem sim Fonte Nova é outra história você vê as meninas chegarem aqui na Fonte Nova jogarem pra caramba é uma coisa seleção brasileira estou fazendo fé estou otimista de um bom jogo agora vamos nos lembrar que o adversário é forte é forte e o Lúcio vai estar no jogo e o Lúcio vai e vai está convocado convocado está vamos esperar para ver se ele vai já pensou que legal não pode fazer gol não faz um bom jogo faz um gol e toma 3 a 1 o estádio ele já conhece ele já conhece o estádio pode até fazer um golzinho toma 3 tudo certo não tem problema ficar no banco ali sentindo a energia do jogo o bom para Lúcio seria se ele puder pudesse realmente entrar fazer um bom jogo até para dar confiança para o torcedor do Bahia que ainda não tem ao mesmo tempo que reclama por ele não ter a minutagem que pudesse dar ele um conforto para o torcedor dizer esse é o cara ao mesmo tempo também ele precisa essa afirmação então seria bom se ele pudesse entrar eu queria ver mas que perdesse porque vai perder eu queria ver eu queria ver de verdade Lúcio de um lado e Everton Ribeiro com a amarelinha na Fonte Nova seria bom acho até que ele merecia estar lá com certeza aí é com certeza ele pode fazer o Lúcio pode fazer um gol no finalzinho do jogo o Uruguai já tomando 3-4 e é por aí é isso né minha gente feriadão Remandiola vai estar como deixa eu falar em Remandiola dia 19 de janeiro se programa porque você todo ano só no Quas Quas Quais aliás você disse que vai nunca vai 19 de janeiro agende-se que vem aí a 22ª edição da Festa do Peguari sucesso você nunca vai ah mas eu vejo hoje é feriado mas todos os dias em Crisópolis meio dia é feriado a cidade para para assistir você deixa eu mandar um abraço lá para o presidente da liga um beijo para a galera de Crisópolis meu amigo que tinha o Crisópolis que vai disputar agora a final com o Castro Alves vai jogar agora domingo 3 da tarde que a galera de Crisópolis a gente um abração eu vou para a Crisópolis eu vou assistir a final aí e vou para o Castro Alves um abraço Adriana Silva grande locutora grande Adriana amada que ela de Aracaju que você esteve lá e que ela também já vê a gente maravilhosa Adriana queridíssima Paulinho meu amigo um beijo grande até a próxima muito obrigado Ju deixar aqui o agradecimento ao Vitória por ceder o estádio para esse grande evento e a gente espera vocês Juliana joga ou não joga? joga ela estará presente a 10 e a faixa querido eu quero ver a 10 e a faixa valeu Ju gente aproveitem se cuida boa proclamação pra tomar o mé pode chamar pode chamar canta aí canta aí canta aí eu vou lá e aí pra quem galera? pra tomar o mé pra tomar o mé o mé pode ser da branquinha não como vier eu vou pra Santo Mé e aí pra tomar o mé ui mamãe mata papai mata eu vou lá eu vou pra Santo Mé violeta isso é samba da Bahia subproviso oh nossa senhora valeu meu pai do céu demorou eu vou lá o samba mandam me chamar eu já vou como der eu vou pro zú de carro a pé demorou eu vou lá o samba mandam me chamar eu não vou como é o zú de carro a pé eu vou eu vou lá o samba mandam me chamar eu vou como der eu vou o zú de carro a pé demorou eu vou lá Tchau.